Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro, estamos na 27ª Semana do Tempo Comum. E a palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da Salvação Querido irmão, amada irmã, hoje nós temos um grande incentivo de Jesus. No Evangelho Que é o incentivo A oração confiante A intercessão A, como nós vemos nesse trecho que é tão conhecido Pedir e recebereis Bater e abrir-se-vos-á De recorrermos ao Senhor Com confiança Com o nosso coração decidido Principalmente na oração É necessário que nós tenhamos Essa postura De uma certeza Do cuidado de Deus Que é Pai A respeito dos seus filhos O final do Evangelho Está ali a base da nossa confiança Nós não rezamos a um Deus desconhecido Superior Mas um Deus que se dignou e comprovou Que Ele é Pai E Pai Que cuida dos seus filhos Que é geloso Que guarda Que a todo instante Quer se fazer presente Que é atento À súplica Dos seus filhos Por isso que devemos confiar Crer nessa experiência De paternidade Perfeita Porque Deus é um Pai perfeito Talvez eu e você Não tivemos A experiência de Pai Da paternidade De uma forma Tão saudável Contudo A vida espiritual Ela nos é Um caminho de cura Para isso E de entendermos E olharmos a Deus Não somente Como um castigador Ou com alguém distante Mas com Deus Que é o Emmanuel E de forma próxima Manifesta o seu cuidado Paterno A nossa confiança Está profundamente Enraizada Na nossa identidade De filhos Porque o filho Por si mesmo No seu ser Evoca a presença De um outro Que é o Pai Querido irmão Amado irmão Peçamos que o Senhor Hoje nos renove Renove na confiança São Paulo Em uma das suas cartas Fala Eu sei em quem Eu pus a minha confiança De fato É isso que eu e você Devemos Ter a certeza Que nós não vamos Ser desamparados Aqueles que confiam No Senhor Revigoram As suas forças A confiança É a nossa força Vamos nos lançar Por isso Nesse dia Que possamos De fato Mesmo que ainda Não venha Não estamos vendo As graças Que temos pedido Mas que continuemos Continuemos a interceder Bata Busque Procure Seja Focado Tem esse foco Tem essa Determinação Porque o Senhor É digno De confiança Não existe Quem foi Desamparado Ou confundido Porque esperou E confiou No Senhor Ele é Pai E o Pai Dá as coisas Certas Na hora certa Porque quer o bem Dos seus filhos E Deus nos abençoe Deus vive de todo mal Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém